Esse é o canal do DJ, faz o jeito que tu gosta Faz o jeito que tu gosta DJ MP7, volta, volta puta MP7 DJ Magico lançou essa de vez Eu sou o Lázaro Talarico e voltei mais uma vez Sua mina virou no morto na piroca Sua prima sentada esperando sua vez Eu sou o Lázaro Talarico e dessa vez voltei de vez Sua mina virou no morto na piroca Sua prima sentada esperando sua vez 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 Esperamos sua vez Esse é o Magico DJ, faz o jeito que tu gosta Gosta, 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 gosta Faz o jeito que tu gosta DJ MP7, volta, volta puta MP7 DJ Magico lançou essa de vez MP7 DJ DJ Magico lançou essa de vez Eu sou o Lázaro Talarico e voltei mais uma vez Sua mina virou no morto na piroca Sua prima sentada esperando sua vez Sua mina virou no morto na piroca Sua prima sentada esperando sua vez Eu sou o Lázaro Talarico e dessa vez voltei de vez A mina virou no morto na piroca Sua prima sentada esperando sua vez Sua prima sentada esperando sua vez Sua prima sentada esperando sua vez Esse é o mágico DJ, vai do jeito que tu gosta Vai do jeito que tu gosta MP7 Música